Gente, prestem atenção aqui. É muito comum a pessoa dar início ao processo de concessão da sua aposentadoria e verificar que o seu cadastro lá no INSS aparece o seu vínculo de emprego, mas não aparece o seu salário de contribuição. E isto pode repercutir negativamente diretamente no valor da sua renda mensal inicial, o seu salário de benefício, no valor da sua aposentadoria. Para tentar te ajudar a resolver essa situação, nós vamos dissecar o seu QINIS, o seu extrato previdencial, o seu extrato de contribuições, ou o QINIS, como preferir, você consegue baixá-lo facilmente aqui no site Meu INSS ou no aplicativo Meu INSS. Basta vir até aqui na parte de baixo e clicar em baixar em PDF, que é o formato do arquivo. Ao clicar aqui, ele vai perguntar para você se você quer a versão completa, e aí na versão completa aqui, inclui os vínculos e remunerações. Vejam exatamente o que a gente quer. Versão resumida, aparece somente os vínculos. Eu recebo muitas dúvidas de pessoas que consultam o seu extrato de contribuições, o seu QINIS, e aí aparece somente os vínculos, não aparece aqui as remunerações, e isso é um problema. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos baixá-lo aqui na versão completa, para aparecer os vínculos e as remunerações. Vou clicar aqui em Continuar, e aqui nós estamos, está vendo? O QINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou simplesmente Extrato Previdenciário. Uma informação importante, no próprio rodapé aqui do Extrato Previdenciário, aparece a seguinte informação, o INSS poderá rever, a qualquer tempo, as informações constantes deste extrato, conforme o artigo 19, parágrafo 3º do Decreto 3.048 de 99, que é, para conhecimento, o regulamento da Previdência Social. Eu vou pegar essa parte desse extrato previdenciário. Então, aqui nós temos a origem do vínculo, nesse caso trata-se de um servidor público, portanto, regime próprio de Previdência Social. Então, nós temos aqui o tipo de filiado, o tipo de filiado no vínculo que é empregado, portanto, um segurado obrigatório. Então, nós temos aqui a presença do vínculo de emprego, e temos também a remuneração, nesse caso, vejam, aparece aqui todas as remunerações. Suponha que alguma dessas remunerações estejam erradas, não seja esse o valor, por exemplo, ou até mesmo esteja ausente algum valor da remuneração. Eu posso pedir a retificação desses dados, com base no próprio regulamento da Previdência Social, e eu posso fazer isso por meio eletrônico, tanto pelo telefone 135, bem como pelo site Meu INSS, ou aplicativo Meu INSS. A portaria número 123 do INSS cria alguns serviços importantes. Vejamos aqui o que diz, por exemplo, o artigo terceiro desta portaria. Está assim redigido o dispositivo. Os requerimentos dos serviços abaixo foram alterados para possibilitar a solicitação via central 135 e via agência da Previdência Social. Então, eu posso solicitar tanto pelo telefone ou pessoalmente. e a parte que nos interessa é aqui o inciso 5 do artigo terceiro, o qual está assim redigido. Qual o serviço que eu posso solicitar pela central 135? Atualizar vínculos e remunerações. Perceberam? Então, se eu verificar no CNIS que as informações estão erradas, eu vou solicitar ao INSS para que faça a correta atualização de vínculos ou de remunerações. Se lá no meu CNIS não estiver constando aqui todos os vínculos de emprego ou faltando alguma remuneração, ou mesmo a remuneração errada, eu posso solicitar pela central 135 com base na portaria número 123 do INSS. Para comprovar essa atualização, eu posso utilizar, no caso de empregado, por exemplo, recebi um valor maior e está constando lá no CNIS, no extrato previdenciário, uma remuneração menor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu olerite, o contra-cheque, ou um recibo de pagamento exatamente que conste aquele valor da época correta, a remuneração correta. Então, você pode encontrar um contra-cheque ou um recibo de pagamento, evidentemente, no seu nome e apresentar como prova. Você pode obter ainda a ficha financeira junto à empresa. Peça lá para o seu empregador a ficha financeira que tem os seus dados e as remunerações. Bem como você pode comprovar essas informações por meio das anotações na sua carteira de trabalho e previdência social. ou ainda solicite uma cópia do livro do registro de empregados ou aquela ficha de registro de empregado aonde conste essas anotações com as remunerações que você precisa comprovar junto ao INSS. Na falta desses documentos, você pode pedir ainda uma declaração da empresa, uma declaração do empregador, aonde conste todas essas informações a fim de que seja apresentada junto ao INSS. Nós temos ainda a possibilidade de se apresentar o extrato analítico do INSS que você pode obtê-lo no site da Caixa Econômica Federal também pela internet. Não precisa comparecer em lugar nenhum para obter esse documento. Você consegue por meio do site da Caixa Econômica Federal tendo em vista que é a única administradora das contas do FGTS. De posse dessas informações, você vai dar início ao procedimento de regularização, de correção das informações. Então, primeiramente, você vai ligar na central 135. Se for advogado e estiver fazendo para um cliente, você vai escolher a opção somente advocacia. Se for o segurado, se for você que estiver solicitando para você mesmo, para regularizar o seu quinis, esquece essa outra orientação. somente no caso de ser advogado e que estiver solicitando essa informação, aí você escolhe a opção somente advocacia quando ligar no 135. O serviço a ser solicitado é exatamente a atualização de vínculos e remunerações com base, como eu disse, no artigo 3º, inciso 5, da portaria 123 de 2020 do INSS. Feito esse procedimento, você vai retornar no site meu INSS, e aí você vai procurar por agendamentos e dentro da opção agendamentos, você vai encontrar o seu pedido. Qual pedido? O pedido que você fez para a atualização de vínculos e remuneração. No caso de ser advogado, você vai entrar no meu INSS do segurado, do seu cliente. Peça a senha para acessar sempre com muito cuidado porque você está acessando o aplicativo meu INSS ou o site meu INSS do segurado. Coloque isso em contrato e inclusive em procuração. Lá, você, como advogado, você pode juntar documentos e fazer mais requerimentos, juntar petições. Se for o próprio segurado, basta verificar se as informações estão corretas e se for o caso, você também pode juntar requerimentos e solicitações. Faça o documento que você entender apropriado e junte, anexe lá nesse campo, no agendamento e pedidos e solicitações. Você faça isso. Se não, você pode somente acompanhar. É sempre importante registrarmos que no caso de advogado, você tem que incluir uma procuração como procurador. Você tem que juntar um documento dizendo que é procurador no requerimento para você poder acompanhar pelo sistema de advogado. Se você for segurado, que estiver fazendo em nome próprio, esquece essa última orientação. Então, recapitulando, você vai verificar aqui no seu quinis, no seu extrato previdenciário se tem alguma informação errada. Vai verificar se o empregador está correto, verifique se a data do início está correta desse vínculo de emprego. Opa, eu não entrei nessa data, eu entrei em outra data. Então, você vai pedir a atualização, a alteração dessas informações. Mas é só pedir? Não, eu tenho que comprovar. Então, todos aqueles documentos que eu citei anteriormente servem como prova. você vai juntar uma prova das suas alegações. Eu estou alegando que a data de início do vínculo de emprego, por exemplo, é outra. Isso é muito importante, gente, porque isso vai repercutir diretamente no tempo para aposentadoria, no tempo de contribuição. Então, é muito importante que você disseque o seu quinismo, o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, nós vamos exatamente fazer isso. Opa, a data está correta. eu entrei em determinado emprego e verifico aqui que as informações no CNIS estão incorretas. Está outra data. Eu vou verificar. Então, eu vou verificar mês a mês para conferir se as informações a respeito da remuneração que consta aqui no CNIS é exatamente aquela remuneração que eu recebi em determinada competência, em determinado mês. se estiver tudo certo, perfeito. Se não, eu vou pedir a atualização, a regularização dessas informações. A base para isso está no próprio regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, e a forma que você irá fazer isso, se presencialmente ou por meio da central telefônica, está na portaria 123 de 2020 do INSS. Perfeito? Ficaram com dúvida? Tem algum questionamento? Manda abaixo nos comentários que para mim será sempre motivo de satisfação poder te responder. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. atentos E aí